Bem pessoal, estou aqui com uma bateria interna de uma Ninebot, de um patinete Ninebot, essa bateria chegou com a BMS principal com defeito, estou botando aí a foto da BMS principal, como é que ela é, com defeito, é esta aqui, e aí nós trocamos, pusemos uma BMS nova, entretanto, a controller dela também está com problemas, botar a foto dessa controller quando chegou, agora já recuperamos ela, aí recuperamos ela, depois fomos medir célula a célula, encontramos essas duas células aqui totalmente zeradas, todas as células encontravam-se entre 3,9 e 3,8 volts, quer dizer, uma carga aí de meia carga, entendeu? Só que essas aqui a zero, tentamos reativá-las com uma carga alta, ela não reativou nenhuma das duas, ou seja, tivemos que comprar duas células, e aí fizemos um recorte aqui, porque não queríamos desmontar todo o pack, né, esse pack desse lado ficou montado, íntegro, né, aqui está o sensor de temperatura, né, deixei já o pack de baterias aqui montado desse lado, e aí fiz só a extração aqui dessa ponte plástica para colocar duas células novas de mesmo tipo, né, também de 2,5 por 3,7 volts, e agora eu vou proceder essa troca dessas células, ok? E já já vou mostrar para vocês como é que está aqui o reparo que eu fiz nessa controladora de saída aqui, ok? Então vamos passo a passo para a gente chegar lá e ver se a gente consegue botar essa trotinete para rodar de novo. Bem, aqui estão as duas baterias novas, o cliente encomendou e trouxe elas para cá, deixa eu abrir aqui, aqui, ok, litio inon, 3,7 volts, 2.500 mAh, né, já comprei com terminais que vai me facilitar aqui para na hora de colocar, para já ficar com os terminais na posição correta, né, as duas baterias novinhas, as duas células novas, né, aqui, ó, 18650R, 3,7 volts, 2.500 mAh, certo? Então, vamos instalá-los aqui e já já voltamos para a gente poder colocar a parte superior aqui já para montar nosso pack. Importante, antes da montagem, a gente fazer um teste aqui para ver se as baterias estão ok, né? Aqui ela está com 3,55 mAh, aqui com 3,55 mAh também, sempre respeitando a posição negativa para o lado do positivo e o positivo para o lado negativo, porque isso aqui é uma ligação em série, tá? Vamos colocá-lo aqui, né, puxá-lo assim para cá e agora o negativo para cá. Deixa eu meter a outra primeiro, por aqui que é mais isso. Ela encaixa bem justinha, né, né, e aí a gente vai poder aqui juntar os dois positivos, os dois negativos que vão, que vão ser soldados lá na nossa, na nossa tira que vai aqui do outro lado. Vocês já vão compreender quando eu colocar aqui tudo, ok? Bom, agora vem uma operação que é juntar as duas perninhas aqui, tá vendo? Elas vêm, obviamente, fabricadas num ângulo diferente, porque elas não são originais da Segway, mas o que eu tenho que fazer é colocar as perninhas aqui nesses pequenos orifícios para passar por aqui, para passar por aqui e a gente conseguir fazer então a solda, né? Então vamos começar por essa aqui, essa aqui vai por fora e vamos alinhar essa com essa aqui, né? Depois alinhamos a outra, aqui passou uma, passaram as duas. Passaram as duas, encaixou aqui, encaixou, agora vamos encaixar a parte de trás. E assim até lá atrás, fazendo todas elas, para depois a gente poder fazer a solda. Bom, agora que eu já encaixei, temos que virar essa parte metálica para cá e essa para cá, onde nós vamos realizar a solda, né? Para isso poder ser conjugado ao nosso circuito, né? Vamos agora proceder a soldagem dessa parte lateral toda, para que a nossa bateria volte a ter os 36 volts. Essa é uma bateria, esse pack aqui é 36 volts por 5 amperes e ele usa, a Segway também usa um externo, ele usa dois packs de 36 por 5. Esse aqui que é interno, fica no tubo interno da própria trotinete e um externo, né? Que tem mais 5 amperes, dando mais autonomia assim a trotinete. Já, já volto, vou fazer a solda as cá e já, já volto com o resultado. Bem, para garantir uma boa soldagem, uma boa aderência, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu deixo aqui um pouco de fluxo de solda na posição, né? E aí venho aqui com o ferro. Aqui tem que ser o ferro um pouco mais quente, tá ok, gente? Eu ajusto aqui o ferro para 400 volts, para 400 graus, desculpa. E aí eu faço uma soldagem mais rápida. Assim, eu consigo fazer uma boa quantidade de solda, deixando a solda bem rígida. E também não fico muito tempo em cima da peça. Você vê que eu não levo mais do que 2, 3 segundos, né? Em cima da peça. E assim, vamos fazendo em toda a bateria, né? Um pouco de fluxo nas peças, aqui em volta, né? O fluxo vai nos ajudar a ter uma boa aderência, né? E a soldagem. Pronto. Não deixamos passar muito tempo em cima do mesmo ponto, né? A mesma coisa aqui, esperamos esfriar um pouco a peça e voltamos lá. E foi mais um ponto. E assim, vamos em frente, né? Depois é só promover uma limpeza aqui na peça, ok? Bom, fiz aqui a montagem do resto, né? Tive que também botar a bateria externa aqui conectada já com o controlador, com tudo. E também a nossa bateria. Lá ela está dando 37,6. E agora, quando eu conecto aqui o carregador, deixa eu conectar aqui o carregador, desculpa balançar aqui, eu estou fazendo tudo com uma das mãos só. Eu conecto aqui o carregador, ó. Pronto. Agora o carregador já está carregando. Já acende o painel lá, informando que está fazendo o carregamento. E você vê que a tensão aqui já começa a subir, ó. 38. De 37 já foi para 38. E agora, ó, 38.1 já está pulando para 38.1. Ou seja, agora a nossa bateria já está carregando, né? Tanto informando ali no painel, tá? Da nossa segue, quanto aqui no multímetro, você vê que a bateria agora já está começando a receber. Está conectada aqui no positivo e negativo da bateria. A bateria já está começando a receber carga, tá vendo? Ó, aos poucos, ela já vai começar a subir. Já foi para 38.1, né? Daqui a pouco vai para 38.2 até os 41, 42 volts que esse carregador carrega, né? Está aqui o carregador, as células trocadas, o panel ligado. Agora falta montar essa coisa toda. Olha lá, já foi para 38.2, quer dizer, prossegue carregando a bateria, tá vendo? O status da bateria agora já está subindo. Ou seja, ela é conectada pela bateria de fora, mas como a bateria de fora é conectada também a parte de dentro, quando você põe para carregar, carrega as duas simultaneamente. Tá? 38.2 subindo e lá informando que a bateria está sendo carregada. Né? Bom, vou montar a trotinete e daqui a pouco mostro para vocês qual foi o resultado, ok? 38.2 subindo e lá informando que a bateria está sendo carregada. Se inscreva. Se inscreva.